A CIDADE NO BRASIL 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 E a volta vai aclamar essa dor que tá no meu peito a me machucar. E a volta vai aclamar essa dor que tá no meu peito a me machucar. E a volta vai aclamar essa dor que tá no meu peito a me machucar. E a volta vai aclamar essa dor que tá no meu peito a me machucar. E a volta vai aclamar essa dor que tá no meu peito a me machucar. E a volta vai aclamar essa dor que tá no meu peito a me machucar. E a volta vai aclamar essa dor que tá no meu peito a me machucar. E a volta vai aclamar essa dor. E a volta vai aclamar essa dor. E a volta vai aclamar essa dor que tá no meu peito a me machucar. E a volta vai aclamar essa dor. E a volta vai aclamar essa dor que tá no meu peito a me machucar.